O Sandro Meirahit informa na central do apito que ele daria o pênalti por conta da recomendação, mas ele discorda da infração. Já conversei com o Sandro disso, ele não acha que a regra... Ele discorda da orientação, perdão, palavras do Sandro Meirahit. Se dependesse do Sandro Meirahit, a regra, a orientação seria diferente, mas indo pela regra o hábito deveria marcar o pênalti. E ele marcou. E tá aí, ó. Vem correndo pra bola, Edson no gol, Neto bateu. Gol do Botafogo! Anota aí, Neto Pessoa, camisa número 9. E prestando aí, ó, continência o Neto Pessoa, pé esquerdo nela. Pessoa no cantinho esquerdo do Edson, não deu pro goleiro, até acertou o canto o Edson, né? Mas... Aí o Vitor Ramos. Parou de cabeça o Luqueta. Neto, bom passe pro Renatinho. Chegou junto, fez a cobertura o Jefferson, deu azar. Richard, perna direita, bateu o Edson! Tarek. Eita, acabou escorregando o Tarek, hein? Vai armar o contra-ataque aí pro Botafogo. Vem descendo o John, ele tem opções, tem boas opções o John. Boa bola, veio o Botafogo, Luqueta, cara a cara, bateu! Não tá valendo. De qualquer forma, André, é um belo contra-ataque do Botafogo, você falou ali do escorregão do Tarek, né? Aí, deu gol. Gol! Anota aí, Luqueta, camisa 34, pra delírio dos seus companheiros de equipe, do treinador Argel Fux e da torcida do Botafogo. Ampli... E aí, Luqueta, camisa 34, pra delírio dos seus companheiros de equipe, do treinador Argel Fux e da torcida do Botafogo. E aí, Luqueta, camisa 34, pra delírio dos seus companheiros de equipe, do treinador Argel Fux e da torcida do Botafogo.